Vamos aqui, gurizada, no pinguim, então. Relógio na tela pra vocês, obviamente. E vamos ver se o pinguim vai querer pagar algo pra gente aí, pinguim. Larga a mão de ser trouxa e paga a gente, tá? Ó. Essa cara aí. Essa cara aí. Não me engano. Então vamos lá, então. Então, o pinguim é claro, se paga o bônus, paga o mundo. Ou quase, né? Então vamos testar aqui. Opa! Seis pila, já assim de cara? Vai liberar o bônus assim de cara? Duvido. Gosta de fazer a gente sonhar, né? Ele gosta. Ele gosta de fazer a gente sonhar. Mas vamos com calma, porque o pinguim, eu acho que hoje ele vai liberar o mundo pra gente aqui. Hoje o pinguim vai pagar o mundo, eu tenho certeza disso. Tem que pagar o mundo pra gente. Vamos aplicar a escadona do pinguim. Não, tem erro. Ele vai, ele vai, ele vai pagar. Ele vai, ele tá querendo. Ele tá querendo pagar pra gente. Vocês que não tão vendo isso. Quando ele pagar, vocês vão falar. Aí sabe das coisas. Só agora que eu acho que ele deu uma esquecida. Opa! Lembrou, lembrou, lembrou. Esqueceu, esqueceu de novo. Vamos, pinguim. E sim. Beleza. Nove e cinquenta centavos. Um pila. Beleza. Pouquinho, pouquinho. Quando a gente vê, forrou o mundo. Opa! Beleza. Opa! Uhul! Fala do pinguim! Tô falando. O pinguim é forra. Não tem erro. O pinguim, quando ele quer, ele quer. Quando o pinguim quer, ele quer. Não tem erro. Vamos, pinguim. Bora. Mostra pra esses canalha que você é o melhor do mundo. Não, não dá pra elogiar, né? Não dá pra elogiar. A gente elogia e o bambu vem logo atrás. Parece até uma assombração, né? É igual aquele ditado, né? Você ganha o seu salário, paga tudo. Cobra sem pila. Você fica parceiro. O gás acaba. É exatamente isso com o pinguim. Não, vamos cutucar aqui o pinguim ainda que eu tô achando que ele ele só tá de graça pro nosso lado. Só tá de graça. Vambora. Vambora. Ó, cincão. Beleza. Vamos, pinguim. Eu sei que tu quer pagar o mundo. Eu sei. Eu conheço você. Você sabe. Você nunca me deixou na mão, pinguim. Vai deixar eu hoje na mão, pinguim. Louco, meu parceiro. Isso, pinguim. Isso. Isso, pinguim. Mostra. Mostra que você é o cara, pinguim. Paga pra nós aí pelo menos uns 100 pila. Beleza. 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 Calma, 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 calma. Pinguim, não faz dessas comigo. Paga aí, pelo amor de Deus. Eu falei, rapaziada. Eu falei. O pinguim, quando ele quer, ele quer. Paga mais. É, eu pedi 100, pelo menos, né? E o pinguim pagou 130. Tá bom, tá bom. Vamos ficar por aqui no pinguim. Tá ótimo. Muito obrigado, pinguim. Muito obrigado. Você foi um cara gentil. Muito obrigado. É isso aí. Fala obrigado. Todo felizinho, pinguim. Todo felizinho. Tá ótimo, tá ótimo. Tchau, obrigado. Vamos aplicar o fujo. Tchau. Obrigado.